As pessoas me perguntam se nadar emagrece, o fato é que emagrecer envolve diversos segmentos e o exercício físico é apenas um deles Mas eu não quero falar mais do mesmo e nem complicar ainda mais essa questão Então eu vou ser bem direto, natação emagrece sim e eu vou te explicar o porquê Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e seja muito bem-vindo a esse canal onde eu falo muito sobre natação e exercício físico Bom, vamos lá Lembra que já te falaram que natação trabalha o corpo todo? Pois é, isso é verdade E se considerarmos que quanto maior o grupo muscular e maior a atividade dos músculos, maior é o gasto energético Então a natação é um esporte que demanda muita energia Gasta muita caloria Mas Jota, qual gasta mais calorias? Correr ou nadar? Tô na dúvida Bom, eu acho um pouco de bobeira ficar comparando qual esporte gasta mais caloria Ficar comparando entre um e outro, porque no final de contas o que vai te emagrecer É aquele que você vai conseguir manter uma constância Encaixar na sua rotina, o que você gosta mais O que você consegue organizar com a sua vida nutricional, social e até financeira Mas uma coisa é certa Quanto melhor você for no esporte, mais intenso ele vai ter que ser pra você gastar mais calorias Como assim? Vou te explicar Existe uma coisa chamada economia de movimento Que é fundamental pra performance Sem ela, fica difícil melhorar especificamente no esporte E com ela, dá pra obter excelentes resultados no treinamento e competição Eu tenho certeza que você já viu alguém nadar ou correr ou qualquer outro esporte E aí você pensa Nossa, ele faz parecer ser tão fácil Pois é Essa pessoa é muito econômica realizando esse exército no motor Isso significa que ela gasta menos energia que outra pessoa, tecnicamente pior que ela Então podemos concluir que pessoas tecnicamente pior gastam mais calorias do que pessoas bem treinadas? Calma lá, não é bem assim Com o treinamento você é capaz de superar cada vez mais Você é capaz de treinar em intensidades maiores cada vez mais e por mais tempo Sendo assim, podemos escalar mais o gasto calórico A níveis bem mais altos Com o treinamento e programação certa, todo mundo pode ganhar Ou melhor, nesse caso é perder, né? E a natação pode ser uma ótima aliada Sua nesse processo Você não precisa passar horas e horas na piscina nadando Fazer metragens e metragens E nem correndo Você precisa de um treino eficiente E bastante constância nesse processo E aí eu posso te ajudar nisso Se você se interessar, na descrição desse vídeo você vai encontrar um livro com 100 treinos para emagrecer nadando São treinos bem curtos e objetivos para você manter a constância E obviamente com alto gasto calórico Além disso, 100 treinos, né? São opções para você fazer o ano todo Bom, eu espero ter te ajudado, tirado essa dúvida sua E qualquer sugestão sobre temas, manda aí nos comentários Eu sou o Jota e até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.